Olá galinha, no vídeo de hoje eu estou aqui aparecendo no meu quarto né, que não é um cômodo muito normal pra começar fazendo vídeo São 11h10 da manhã e eu decidi começar um study vlog, eu estava estudando pra ciências ontem e não consegui gravar porque eu tava né, decorando as coisas Mas decidi gravar hoje com vocês mostrando como eu estudo, porque vocês gostaram muito do outro vídeo, do outro study vlog que teve, que foi o meu de português Esse vai ter um pouco diferente porque eu não fiz um resumo muito do bonito, mas eu vou mostrar pra vocês como ficou Então esse vai ser o study vlog de como eu estudo na pressa Então eu gostei do seu like, inscreva-se no canal, que não é que você se inscreveu e também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma notificação que está muito legal Então simbora Como eu falei pra vocês, foram resumos feitos na pressa, porque eu não queria estar fazendo um resumo bonitinho assim, tá vendo? Tudo decorado, não é tudo decorado né, mas vocês já conseguem ver uma diferença, tipo tem o vermelhinho assim sabe, que é a letra bem bonita, tá vendo? Tem o corretivo quando eu erro, nesse aqui eu só risquei, mas enfim, é a vida pessoal Aí nesse aqui eu fui colocando as coisas de uma forma resumida assim E fui colocando a lápis algumas coisas que eu tinha esquecido de colocar aqui a caneta Então fui colocando a lápis só pra dar um complemento, sabe? Tá bem feinho mesmo gente, mas tá com tudo que eu preciso Então eu não vou ficar perdendo mais tempo decorando, fazendo outro resumo, porque esse não ficou bem bonito Quem me acompanha há um tempo sabe que eu sempre estudei fazendo resumo né Eu tenho esse problema que eu não consigo estudar, tipo eu não consigo pegar o livro e ir lendo do livro Por mais que o meu livro ele já venha aqui com algumas partes simples, como é que eles chamam aqui né É tipo, no resumo assim, eu não consigo estudar por aqui Aqui ó, por exemplo, já vem tudo resumido aqui ó Tipo, todas as, sei lá, 15 páginas, já vem tudo super resumido aqui, 15 ou mais até né Então eu tenho que fazer um resumo, por mais que ele fique simples e feio assim Eu só consigo estudar escrevendo e lendo pelo meu resumo Aí uma coisa que eu faço é, eu venho, tiro aqui essas páginas No meu caderno tem esse negócio aqui de tirar assim Que eu acho que fica bem mais bonitinho Ah, rasguei Bem mais bonitinho do que Assim ó Tira esse negócio assim do caderno Esse aqui, ele é muito difícil de tirar Então acaba que sempre vai rasgando Mas aí depois eu tiro desse, eu gosto de levar esses meus resumidos pra escola Como por exemplo, hoje minha prova é no último tempo Então como minha prova é no último tempo Eu ainda tenho mais todos os outros quatro tempos na frente São quatro? Acerto Mais os quatro tempos na frente Pra poder estudar pra ciências Que ciências é o meu último tempo hoje, quarta-feira Beleza, já tirei tudo Só foram três páginas, mas são dessas três páginas grandes Eu até iria fazer os resumos que nem eu tô fazendo agora Que são nessas fichinhas aqui Só que nessas fichinhas aqui eu saberia que eu ia gastar muito Se foram três páginas assim, lotadas Três fichinhas iria dar o que? Vinte fichas Aí eu preferi fazer só mesmo Aqui Não escolhi mais que eu acho que fica melhor Essa semana é um pouquinho lotada Já teve semana que tava mais lotada Mas é porque eu tenho prova de matemática Hoje eu tenho prova de ciências E prova de matemática amanhã com apresentação de história E apresentação talvez de inglês E vocês sabem que eu fico muito nervosa com prova E muito nervosa com a apresentação Eu não sei se eu ainda vou conseguir apresentar amanhã Porque são cinquenta minutos só de história A gente parou no número dezenove ainda Então faltam nove pessoas na minha frente Então não sei se vai dar tempo ainda de eu apresentar Ou vou apresentar no finalzinho da aula, né? Eu realmente espero que não dê tempo Pra eu ter alguma aula livre e feliz Porque em inglês minha professora já mandou o negócio todo lá E eu fugi completamente do tópico Mas na série vlog eu tô falando sobre aula Então tá tudo certo Tava falando disso só porque eu tava tirando aqui as coisinhas ainda Aí depois que eu faço isso Eu organizo, tipo, os tópicos Porque aí meu professor me mandou mostrar pra vocês Como vocês podem ver aqui, ó Meu professor me mandou Por exemplo, atividade sísmica Aí tem tudo isso aqui que a gente precisa saber Aí depois vem a estrutura interna da Terra Isso aqui tudo que a gente precisa saber Não é tudo, né? Que é pouco comparado com isso aqui É bem pouco Os fósseis a gente não vai sair ainda Porque a gente começou a dar agora há pouco Mas ele botou aqui Mas depois ele falou que não ia sair na prova Então a gente não precisava estudar a parte dos fósseis Eu fiquei mais ou menos uma hora em Ipoka Ontem estudando Isso tudo tá nessa página aqui Nessa outra aqui E foi Coube tudo nessas duas páginas aqui Então como vocês viram Meu professor já mandou tudo Meus professores normalmente fazem isso, né? Então a gente vai, estuda ali Já tem os tópicos certinhos Porque no livro, obviamente, tem mais coisa, né? Mas ele manda ali o que a gente precisa saber Que vai cair no teste Eu vou organizando de acordo com o negocinho Então, por exemplo O primeiro tópico é atividade sísmica Aí as coisas sobre atividade sísmica Tá nessa página Depois vem a estrutura interna da Terra Aí começa com métodos diretos e indiretos Métodos diretos e indiretos estão nessa página aqui Então vai ficar aqui atrás E depois o modelo geoquímico e o modelo geocísico Aí fica assim Eu só venho e grampeio aqui Como é que eu acho que... É, eu ia colocar do lado errado Aqui, ó E vou dar um grampeadinho Tcharam! Tá vendo? Vou ter aqui grampeadinho aqui em cima E assim eu consigo ir vendo Como eu falei, eu ainda vou ter Algum intervalo de 5 minutos E um intervalo de 15 Então, nesses 15 minutos Eu consigo dar uma boa revisada Tenho a minha aula de francês E depois mais 5 minutos Pra conseguir estudar pra ciências Então é um bom tempinho Além do mais que eu tenho agora Certas uma hora Pra revisar isso aqui Então eu vou botar num timelapse Mais ou menos aí pra vocês Eu redecorando Isso aqui eu já fiz ontem Eu redecorando Só pra ficar fixado Redecorando a matéria Pessoal, então como vocês viram Isso aí Esse timelapse aí Foi eu vendo Essa primeira parte dos sismos aqui Essa primeira parte Que eu consegui falar toda ela Obviamente quando eu sei falar pela primeira vez Eu esqueci tudo Porque eu tinha esquecido Eu tinha estudado isso ontem E aí eu me perdi toda Mas aí depois eu li mais uma vez E fiz Ah, uma coisa que eu acho que ajuda você É ler várias vezes E depois escrever Uma coisa que eu faço muito Quando eu estudo Enquanto eu tô falando Eu vou meio que fazendo Tipo uns riscos assim Ou fazendo os riscos Quando eu tô Tipo Não tô a fim de escrever Então por exemplo Sismos são fenômenos geológicos Aí eu vou fazendo tipo Os riscos assim Tipo fenômenos geológicos Por quê? Não sei Mas isso de alguma forma Me faz lembrar melhor Ou eu vou escrevendo Por exemplo Os sismos são fenômenos geológicos Eu vou escrever fenômenos geológicos Entendeu? Eu vou fazendo isso também Aí eu posso entrar Colocar a origem do sismo Entendeu? Fazendo isso Isso me ajuda de alguma forma E ler várias vezes também Minha mãe sempre falava isso comigo Ler cinco vezes E depois tenta falar Sem ler Se você não lembrar Você lê mais cinco vezes E aí depois você tenta falar Sem ler Agora eu vou passar Para as escalas E agora eu vou passar Para a parte das escalas Que é a escala de hit E a escala Macro Gente, isso aqui eu tenho Uma dificuldade para ler Macro címica europeia Vamos lá Pessoal, então Já terminei Acabei de ler Com o resuminho Consegui falar Bastante coisa certa Eu acertei quase tudo Então acho que está muito bom Agora vai dar meio dia Então eu vou arrumar Minha mochila com vocês E começar a me arrumar Porque assim eu tenho Um tempinho de descanso Pessoal, então Já estou pronta Falta só coisa Na minha frente aqui Mas eu nem sei Se eu vou coisar Acho que eu vou calar Assim mesmo Estou com preguiça de fazer Mas beleza Eu coloquei minha calça jeans Que eu já vou andar sozinha E eu acabei de esticar Se eu estiver de casa E estou fazendo O meu de francês agora Porque Uma trouxa Esqueceu de fazer Burrice Então eu vou fazer agora São essas páginas aqui Então vou fazer e já volto Já estamos no fim do dia E eu já cheguei da escola Óbvio E pessoal Eu fiz minha prova E eu acho que eu fui bem Caiu tudo que eu estudei Eu fiquei um pouco nervosa na hora Mas acho que deu tudo certo Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Para o meu canal E tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto